Boa tarde povo de Deus, a paz sem o Brasil, a paz sem o mundo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Começa agora a tarde da benção, é o nosso quinto dia da nossa campanha, 12 dias de clamor para 12 meses de portas abertas. Hoje é o quinto dia, estaremos apresentando o mês de maio. Você parta com água, vamos orar no final do vídeo, vamos clamar juntos, vamos obter resposta do céu. Se não é inscrito no canal, se inscreve e participa da sua programação diária, 13 vezes aqui no YouTube pela manhã, à tarde e à noite. Deixa teu like, nos ajuda a divulgar este vídeo. A palavra que o Senhor colocou no meu coração fica no livro de Lucas capítulo 13, versículo 22, que diz assim. Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou, Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhe respondeu, esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá, não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão, comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá, não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afaste de mim todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do norte e do ocidente, do norte e do sul, e ocuparão os lugares, a mesa, no reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Glorificado e exaltado seja o nome daquele que vive e que reina para todos sempre. Vejamos bem o que o Senhor está falando aqui nessa palavra para nós. Que o reino de Deus não é para muitos, é para poucos. Poucos que se esforçam, se esforçam para fazer o bem. Tem muitas pessoas ouvindo a palavra de Deus, mas não praticam. E acham que a porta foi reformada. A porta continua estreita. E se você quer ter direito à salvação, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga Jesus. Deixe a mentira do lado. Deixe o ódio. Deixe o pecado. É aquela mulher adúltera, ela pecou. Mas o Senhor falou para ela, vai e não peca mais. Quantas pessoas ficam amontoando pecado em cima de pecado? Só porque está no tempo da graça, ei? A Bíblia diz que vai ser não abrir e fechar de olhos. Como um raio que sai do oriente e chega até o ocidente. Assim será a vinda do Filho de Deus. E quantas pessoas estão como as virgens loucas. Esperando para se preparar em um dia específico, ei? O dia de se preparar é hoje. Todos os dias. É dia da gente evitar o mal. Desviar, fazer como o Jó. Estar preparado. Não apenas no nosso exterior. Porque tem muita gente que só mudou o exterior. Mas por dentro ainda precisa. Ainda precisa se libertar de muitas práticas. Precisa se libertar do vício. Ei, esforço. Tem algo que você sabe que não agrada a Deus. Que pode te levar ao inferno. E você não se esforça para se libertar. Se esforça. O reino de Deus é tomado à força. Quando o dono da casa vier, ei? E ele fechar a porta, querido. Ele vai dizer, não conheça. Porque você sabia. Você sabia das minhas palavras. Eu falei. De fora ficarão os cães. Os assassinos. Os idólatras. Os feiticeiros. E todos aqueles que amam e praticam a mentira. Analisar as escrituras. Porque julgaste nela a vida eterna. Se preocupe com a sua salvação. Para de estar quietando nessa história. Morreu, acabou. O homem é tripartido. É corpo, alma e espírito. O espírito volta a Deus. O corpo volta à terra. Mas a alma não. A alma vai prestar conta. Vai haver um julgamento. E para entrar na porta estreita. Você vai ter que viver uma vida de renúncia. Então renuncia hoje a mentira. Renuncia hoje. Esses dois pensamentos. Sai de cima do muro hoje. Abandona essa vida de vício. De pecado. Decida. Decida conquistar o seu passaporte. Quando Deus tocar no meu coração. Eu entrego a minha vida. Quando Deus tocar no meu coração. Quantas pessoas estão dentro da igreja? Estão dentro da igreja. Isso não é sinônimo de salvação não. Sabe? Quantas pessoas estão lá? É por isso que o Senhor falou. Que muitos dos últimos serão os primeiros. Porque tem muitas pessoas. Que já está há muito tempo na igreja. E está vivendo uma prática de pecado. Que nem sente mais arrependimento. Sabe? Quando o pecado se torna um vício na vida das pessoas. Não brinca de servir a Deus não. Não brinca. Naquele dia o Senhor se vai ver choro. E ranger de dente. Mãe se preocupe com seus filhos. A Bíblia diz que vai ser filho para um lado. Mãe para o outro. O tempo de você cuidar da sua família é hoje. O tempo de você alertar. Pregar a verdade é hoje. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Prega a verdade. Ainda que doa. Ainda que alguém te ache um chato. Uma chata. Mas é necessário. É necessário pregar o arrependimento. É. Não cesse de falar as palavras deste livro. Porque você acha que Deus deu o filho dele. Por amor da humanidade. Porque ele gostaria que todos fossem salvos. Mas como é que vão ser salvos? Se estão acumulando pecados em cima de pecados? Nós temos que melhorar. É raio humano. Mas permanecer no erro é burrice. Quantas pessoas caem diariamente nos pratinhos de satanás? Sabe que Deus não se agrada? Ei, o fruto é proibido. Cai fora. Cai fora. Será que você não percebe que é o inimigo que quer roubar o teu passaporte? Cai fora. A internet pode ser uma arma assim. Uma arma que está levando muitas pessoas para o adultério. Por quê? Através do olhar você vai cobiçar. E só Deus sabe o que se passa lá. Lá nas mensagens do WhatsApp. Que é apagada. E tem pessoas que acham que ninguém vê. O céu está vendo tudo. Ei. Deus está vendo tudo. E ele não tem um culpado por inocente. E não tem um inocente como culpado. E ele me trouxe aqui para dizer. É necessário. É necessário você se esforçar. Para entrar pela porta estreita. E para entrar lá. Você tem que cumprir regras. E essas regras. Você vai ter que se esforçar. Se você quer realmente ser salvo. Então se esforce. Para fazer a vontade de Deus. Resista ao diabo. Ele vai fugir de vós. Ei. Vale a pena. O Senhor não quer que você fique aqui nessa terra para sempre não. O que foi que isso aqui? Isso aqui é para sempre. Isso é passageiro. O que o mundo te oferece é passageiro. O que Deus tem para te oferecer. É eterno. Então não aceite. As propostas de Satanás. Diga não ao pecado. Diga não a esse vício. Que te torna impuro. Só Deus sabe. Como você fica. Como você fica. Depois que você faz algo. Você sabe que o Espírito Santo de Deus não agrada. E é por isso que tem muitas pessoas entristecendo. O Espírito Santo. Não que ninguém queira ser melhor do que ninguém. Mas tem pessoas que se esforçam mais. Para fazer a vontade de Deus. E tem pessoas que já estão acostumadas na vida de pecado. O inimigo já seduziu. E ela não tem mais força para sair. Deus está mandando você se esforçar. Então exercite. Essa saída aí. Desse algo que não agrada a Deus. Da prostituição. Essa saída aí. Desses vícios. Essa saída aí. Desse algo. Que você sabe que Deus está falando. Sabe? Então saia. Saia deste meio. Entra pela porta estreita. A partir de hoje. Seja uma pessoa. Você quer saber. Quem realmente são as pessoas. Dentro da igreja é fácil. É fácil você enganar as pessoas. Em cima do altar é fácil. Até o diabo prega a palavra de Deus. Mas sabe quem você é? Quando ninguém está te vendo. Aí esse ninguém está te vendo. Você acha que ninguém está te vendo. Mas o céu está vendo tudo. E a Deus ninguém pode enganar. E quantas pessoas estão enganando pessoas? Mas elas mesmas estão sendo enganadas pelo diabo. E hoje eu quero orar em nome de Jesus Cristo. Apresentando esse mês de maio. Pedindo ao Senhor. Que entre com salvação. Na nossa nação. Na nossa casa. No meio dos nossos familiares. E que Ele levante pregadores. Para pregar que o céu existe. E o inferno também. E que a porta não foi reformada. Coloca o Teu nome. Teu pediração. E vamos orar. Pai. Nós assumimos os nossos erros. Os nossos pecados. Somos falhos. Cheios de defeitos. E pedimos ao Espírito Santo de Deus. Que nos ajude Senhor. Nos ajuda Senhor. A nos livrar. Nos ajuda Deus a desviar. Dos pratos do adversário. Nos ajuda. Ó Espírito Santo de Deus. A recusar as propostas do diabo. Meu Deus. Vem nos lavar. Lava a nossa mente. Lava o nosso coração. Lava os nossos olhos. A nossa audição. Lava as vestes da Tua noiva Senhor. Sabemos que sem a santidade. Ninguém verá a Deus. Que queremos apresentar também Senhor. Nos nossos familiares. Os ouvintes. Que ouvem a palavra. Mas não praticam. Pedimos ao Senhor. Que venha agora. Na mente e no coração de cada um. Apontar. Que algo é este. Que impede esta pessoa de ver a Ti Senhor. Lança por terra meu Pai. Toda a tentação em nossas vidas. O Senhor sabe que as redes sociais. Tem sido arma do inimigo. Para desviar. Tem muitas pessoas no adultério. Na prostituição. Se contaminando Deus. Estão sendo presas. Faça o inimigo. Mas aqui nós pedimos o Teu auxílio. Que o Senhor venha de encontro. A cada vida. A cada pessoa. Que possa haver salvação. Nesta casa. Nesta vida. Nós apresentamos agora. Mexe mais nas Tuas mãos. E pedimos ao Todo Poderoso. Que venha salvar. Que venha libertar. Venunciar o fim do cativeiro. Em nome do Pai. Do Filho do Espírito Santo. Que consagre os copos com água. E quem beber. Receba de graça. Que o Senhor separou para cada um deles. Em nome do Pai. Do Filho do Espírito Santo. Viva com fé d'água sagrada. Que Deus venha abrir a nossa visão. Que Deus venha abrir a nossa mente. A nossa audição. Que essa palavra fique gravada no seu coração. Eu quero profetizar. Profetizar. Você que tem vício. Vício de algo. Que faz você. Se perder nos caminhos. Quero profetizar. Que você vai ter enjoo. Você vai ter enjoo da bebida. Você vai ter enjoo da droga. Você vai ter enjoo do adultério. Você vai ter enjoo. De tudo aquilo. Que te faz se desviar dos caminhos do Senhor. Vai ter gente que vai sentir o cheiro do pecado. Vai feder. E você não vai querer mais. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é sinal. De que está liberto. Em nome do Pai. Do Filho do Espírito Santo. Todos dizem. Amém. Está liberto também da mentira. Amém? Em nome de Jesus. Beijo de coração a todos. Deus abençoe. Amém. Amém.